Esse cara foi fazer a brincadeira do presente misterioso, mas ele não esperava que essa garota ia tratar ele assim. Licença, moça. Moça, licença, rapidinho, cinco reais ou... Não, eu tô lendo agora. Que é isso, moça? Que livro é esse que não pode esperar? Vai ser rápido? No máximo dez minutos. Prometo. Como que é seu nome? Fala pra galera. Larissa. Dá pra ver que ela tá bem contente em participar do vídeo, graças a Deus. Seguinte, estamos aqui numa livraria, certo? Então imagino eu que você gosta de ler. Ah, jura! Ah não, mano, o cara meteu essa. Então eu vou deixar você escolher o livro que você quiser. Vou comprar pra você. E aí, moça, o que a senhorita vai querer? Pode escolher o livro que você quiser. Ela é brava, né, gente? Nossa! O cara falando um monte de coisa e ela só ignorando. Você vai querer isso aí? Sim. Já escolheu? Sim. Teto para dois. Tá aqui o seu presentinho, o seu livrinho. Mostra pra galera aí. Você recomenda pra galera esse livro? Recomendo. Falou de livro, ela abre o sorriso na hora. É incrível. Deve ser bom mesmo. Deixa um abraço ou não? Obrigado, obrigado. Se você não deixar o like, você não ama sua mãe. Dá like!